E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Matheus É, eu voltei, só que agora eu não vou mais gravar Minecraft, eu acho Eu acho, talvez eu jogue, agora eu vou jogar Miniboy Eu vou até aumentar um pouquinho aqui Mas eu tô com medo de estourar meus ouvidos Então tá bom Agora vamos jogar Miniboy aqui, ó O nome dessa hack é... Vocês vão ver Tá, pega alto Aqui, ó Pokémon Turcoice Version Quem quiser jogar, joga É uma de Fakemon, mas parece ser legal Vamos jogar Eu gosto de deixar nessa velocidade Só que é bem rápido, então Só que é bem alto, então eu não gosto de jogar muito alto Vou deixar aqui nessa daqui Eu já tinha jogado um pouquinho, mas Eu não fiz muita coisa não Então vamos começar aqui Eu só tinha visto se essa hack 1 era boa pra gravar Ai, tá pegando, é muito alto esse negócio Vou tentar deixar aqui assim Assim eu acho que já tá bom Quem quiser diminuir, pode diminuir Boy, né? Deixa eu diminuir Aqui Opa Ó, quem não sabe fazer isso é só clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó Tá vendo essas setinhas? Então Aí do lado tem esse daqui, ó Não é esse Esse daqui, ó É do lado do B Aí tem outro do lado do B Depois eu não consigo mostrar pra vocês, não Tudo bem, vamos continuar aqui De ma... De... Não, pera Os... Pronto Escrevi Vou aumentar a velocidade Agora Agora Qual eu vou colocar Vou colocar um nome bem criativo É... Adam Nome do nosso rival Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Continuar aqui Ah, mas não consigo jogar assim não Desculpa, gente Mas tá muito rápido Meus olhos estão doendo Ó, vou tentar diminuir o máximo possível Assim tá bom já, ó Vamos lá Continuar aqui Eu não sei leis aí Então me desculpe Quem quiser ler Ler aí Eu vou passar mais devagarzinho Aí eu acordei Vou pegar o item Que sempre tem aqui Vamos lá Aqui é uma notícia Alguma coisa Via de Ash Mas tudo bem Um poke Um poke item Uh Quem será que esse cara? Não sei Aqui já vão pegar umas berries E agora Desculpa, gente Vocês estão desculpando Um caminhão passando aqui É... A vida, né? Tudo bem Aqui vamos falar com ela Não sei quem é ela Esqueci Lúcia Ok Vamos pegar um poke item Tem Esse daqui Eu já falei pra vocês Que é fake mom Então Não são originais Mas tem alguns que são Ó, esse Esses três iniciais Não são Não é Não são de Não são Originais São fake moms Mas os que Ó, vocês vão ver Vamos batalhar com o teu professor Vocês acreditam nisso? Vamos batalhar com o teu professor Tudo bem Vamos Deixa eu tirar um fone aqui, gente Que pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo Ficar quase em nada Tudo bem Vamos lá Isso aqui Aqui vai Uh Excelente Ok Agora vamos descer aqui Ó Falar com uma veinha Que tá por aqui Aqui ó Arigato Pronto Me deu o último Amulete Coin Que eu consigo passar pra cá Agora Passar pra cá Agora Viu Vamos derrotar Sig Zagun Tá vendo Esse aqui é original Tem no anime Tem no negócio Uh, já consegui Esse pão Ok, tudo bem Vamos continuar aqui Ó Ah 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 Agora Não tenho Pokedex Valeu Agora vamos vir aqui Falar com esse cara aqui Que vem da Potions Pronto Agora vamos bater com esse Tylo Hum Ah Poison E gente Se vocês quiserem Mais gameplay Eu vou Eu vou Eu vou gravar Vou continuar gravando Até zerar isso daqui Mas Se vocês não Se vocês não gostarem Eu vou parar Eu não vou Eu vou parar de gravar Não, eu não vou parar Eu gosto disso daqui Então eu vou continuar gravando Mas Deem um Like Por favor Aí eu trago mais vídeos Mas Compartilha Com os amigos Pronto Bata ali com outros caras E ali em cima Vai Pera Deixa eu pegar essa berry E aqui Leva pra lá Onde é que eu tava Daqui a pouco Eu vou ter que passar por aqui Eu acho Agora eu vou enfrentar Um rival Aqui Ó Vamos lá É Scratch Matei E gente Eu nunca joguei essa Rack 1 Nunca vi ninguém jogando Então Desculpa Se eu não baque Vamos lá Pronto Vamos escolher meus Pokémon Aqui Meus Meus Pokémon Meu Pokémon Porque não é mais de um Então não é plural Aqui Eu acho que essa mulher Aqui ó Essa mulher aqui Troca o nick O nome Do Pokémon Entendi Ele tava falando ali É de Da mulher Aqui Não tem como passar Por enquanto Aqui Será que eles vão alguma coisa? Acho que não Nunca me lembro Tinha vindo Só até aqui Mais ou menos É Não dá nada E ela Ah Acho que é o Sunday Deixa eu ver Aqui ó É o Sunday Não tem mais nada Pra cá E agora Gente Acho que eu tô no bando Aqui agora Ó O que que é isso daqui O que é pra quê? Ah Tá falando que Se vir pra cá Ah Ah Entendi Acho que é tipo Um ingresso Pra ir pra Próxima cidade Eu não tinha visto isso Ok Vamos lá Continuar aqui Aí eu acho que tem que passar Pela Aquela Véinha É Esse mesmo Ela mesmo E agora eu acho que ela deu Não Acho que não O Um item Bem importante Não é importante É Opcional Se Uh Eu gosto desse Pokémon Mano Acho que eu vou capturar ele Tentar não matar Se eu matar Eu vou ficar bem tristinho Mas Vídeo que segue Pronto E Eu acho Putz grilo Ah mano Tô triste agora Gente Não peguei as Pokébolas Aqui ó É só pra pegar as Pokébolas Você tem que falar com o cientista Daqui ó Pera Aqui ó Você tem que falar com o cientista E depois sai Ué Ué Você que ia dar A última vez que eu vim aqui Deu Oxi Não é Agora tô triste Gente Não consegui Pokébola Vou ter que comprar É Não faz Vamos descer lá pra comprar Vou dar um corte Opa Voltei Agora já consegui As Pokébolas Comprei as Pokébolas Tá vendo Comprei 14 Acho que foi exagero Mas tudo bem Hum Ok Essa veinha Falou alguma coisa Que eu não prestei atenção Agora aqui ó O Amulet Coin Sabe pra que serve Gente Esse Amulet Coin Ele serve pra Dar mais dinheiro Quando a gente batalhar Vou botar pra ele Né O único Pokémon Que eu tenho 9 minutos De gravação Hum Vou fazer uns 20 minutos E aí já tá bom Se vocês quiserem Menos Ou mais tempo Só falarem Nos comentários Aí eu diminuo Ou aumento O tempo Hum Aqui Bota ele Que eu descara Aqui Scratch E agora Poison Pronto Nível 8 Já o meu Lickscorp No Ember Oh Esse aqui é Fakemon Esse aqui é Fakemon Caraca Esse bichinho é forte Vou ter que curar Esse pouquinho Maloca a mamãe Tá Pego Mas morri aqui Deixa eu falar Com a mamãe Aqui Mamãe O bichinho Me bateu Vamos continuar aqui O Jodude Não é fakemon Todo mundo sabe Que o Jodude Não é fakemon Ai Vamos lá Continuar Aí tem uma menina Que eu acho Que vai enfrentar Né É a única opção Não é escolha Né A única opção Que ela tem Ela só Tem esse Esqueci o nome Desse pokémon Nem li Mas tudo bem Hum O Tylon Eu queria ter capturado Aquele pokémon Pretinho Aquele corvinho Também tem um Corvo Do pokémon Sword Shield Que É Muito top Eu gosto Eu achei ele Muito bonito Tá tudo bem Vamos continuar aqui Se vocês quiserem Que eu traga O pokémon Sword Shield Só falar que Eu vou tentar Achar uma hackmon Boa Pra eu Trazer Aqui Pra vocês Lá Deixei Embeijar O bichinho Uma rip Hum Se eu falar Coisa aqui Ele vai me batalhar Não Hum Acho que aqui É só pra conseguir dinheiro Ou pra continuar A nova história Vamos ver Aqui ó Lidba Lidba Não sei fazer Ah Cri Droga Hum Aqui Vai ter o que Policial Só deve ter um Lacroque Lacroque É o Lacroque mesmo Esqueci Vai ter um Macuita Ou uma Macuita Eu nunca sei Se o Macuita Ou a Macuita É macho Ou fêmea Mas aquele Era fêmea Então macho Então eu vou falar O Macuita Eu tô batendo com os caras Tô batendo com todo mundo Assim só pra conseguir dinheiro Sabe Eita Pega Mano Acho que eu vou morrer Sabe Eita Reinhardt É É Eu vou ter que Tudo bem Não é tão longe Só vim por aqui Agora eu tenho que Vim pra cá Eita 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 Pega E aqui Tem o que Só um carinha Hum Como é que o Weber Vai ser efetivo Contra o Geodude Vamos ver Nirof Nirof Meu Lytx Corp Tá muito bom Tá muito forte Ok Consegui derrotar ele já Fácil Fácil Quase morri aqui Né Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui E descer Não Ele tá o cara Que tem o High Horn Não Eu sou burro Eu sou burro Zubat Oi Scratch no pichu Será que eu vou botar Merda Ator Geodude Escape Hope Deixa eu ver Mais o que tem Tá pega Aqui tem bastante O Zubat Pode parar De me atrapalhar Aqui Preciso gravar Sabe Ember Ember Não é tão efetivo E Poison Também não Acho que ember Tá pega Mano Passou Nossa Tomei um susto Aqui com o caminhão Que passou Aí é nível 13 já Vou ter só mais 3 níveis Eu acho Pra ele evoluir Ficar bonitão Tem um caminho Pra cima E um caminho De saída Onde é que eu vou Claro que o caminho De ir Pra cima Porque Sou perigoso Enfim Vamos continuar Aqui Eu esqueci O que eu tava falando Opa Uuuuh Uma Mano Mano Eu não vou Bata Mano Eu acho que Ela vai me enxergar Sabia Mano Até hoje Eu jogo Miniboy Há uns Sei lá Três anos Eu acho E até agora Eu não sei Se esse Garoto Garota É menino Ou menina Não sei Acho que é menino Às vezes Eu acho que é menina Olhando por aqui Sabe Não sei Deixa nos comentários Aí Oh Não é pra eu Bata lá Contra esses Jodos Não Tem como Passar pra cá Tem como Passar por baixo Aqui Uma Curtebol Não é tão bom Mas não é tão ruim Também Né É o famoso Mais ou menos Agora Vamos continuar aqui Vamos ver Pra onde Isso aqui leva Hum Leva para Batalhar Aqui Tem esse Cricote Cricote Vamos lá O nível 14 Ah Tá Pega Mas Fechar a porta Aqui com força Uh Evoluiu Para Uma cobra Olha Eu esperava Uma coisa melhor Que uma cobra Esperava Uma coisa melhor Mas Tudo bem Vamos continuar Aqui Ai Eu pensei que Evoluiu No nível 16 Como todo Inicial Mas ele não é todo Inicial Ele é o Ele é o famoso Cricote 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 Não tem como Descer Então eu não vou Descer Eu vou Embora Pronto Saí Agora tem Esse menino Que vai Feitar Certeza Absoluta Não Ainda bem Pouco Pouco Os pokémon Pouco 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 Caraca Falei muito Muitas vezes Caraca Falei de novo Desse aqui Um Tilo E agora Outro Tilo Ó Essas lixeiras É o melhor Lixeira Isso aqui Sei não Aqui Tem nada Oh Droga Uh Que que é isso Oh Rock smash Já consegui Não esperava Consegui tão cedo Ah Mano Eu acho que eu vou ter que usar o rock smash lá Olha só Vocês viram Mano Olha isso Eu vou batalhar É Acho que ela quer me ensinar alguma coisa Mas eu sou muito lindo pra pegar essa coisa E o que você vai quer? Nem Não precisa de som Ah Ele é o líder do ginásio Eu acho que tá querendo que eu batalhe contra aqueles Carinha lá Eu vou pegar um geodude só pra Expulsar aqui esse cara Só pra usar o rock smash Não geodude Qualquer coisa aqui Primeiro que vem Não, não, não Bate não Pelo amor de Deus Então geodude é melhor Vou usar uma pokebola normal Vai Geodude, geodude Não quer ele morrer não, né? Aventou Poison Agora o scratch Se eu usar um ember Ele morre Certeza absoluta É absoluta Ok Já tá bom Agora o pokebola Capturei Sabia Sabia Vamos lá Agora Usar o Opa Rock smash No geodude Prontinho Agora vamos Vim aqui Que Eu não entendi Porque eu não consegui Mas Deixa eu pegar o que tiver Esse gordinho aqui Oi Ah Sei Ué, eu tenho o rock smash Por que Será que eu preciso do Não, não é Rock smash não é isso Sabia Será que eu preciso enfrentar o ginásio Mas Se bem que O ginásio tava bloqueado Não tava, gente Ah Vamos descer lá Vamos descer Ih, eu acho que é porque O meu pokémon tá morto Onde é que foi o centro O pokémon Peraí Eita, gente Já a bateria do celular Tá acabando Então Vou ter que me despedir Eita, pega, mano Eu joguei tanto tempo assim Eu nem vi Mas Acabou o tempo, gente Valeu Falou Foi